E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, dá essa moral pra nós aí, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo. Bom, todo mundo tá acompanhando o que está acontecendo com o Renato Cariani. Inclusive, hoje eu vi uma montagem excelente, que era tipo assim, os personagens de Breaking Bad. Aí vinha, tipo assim, começava o Cariani, aí ele se transformava no Walter White. Aí vinha a esposa do Cariani, se transformava na mulher do Walter White. Tipo aquele efeito do... Lembra aquele clipe do Black and White, do Michael Jackson? Que um bagulho se transformava em outro, assim, ó. Malandro, eu assistindo aquilo ali, eu falei, caraca, os caras também é... Sem massagem também, né, mano? Mas, como a gente já tinha... Como eu já tinha dito ontem aqui, pra quem não pegou a minha explicação aqui... Ah, e outra coisa! Outra coisa, ontem quando eu fui no... Ontem quando eu fui no Pânico? Não, caramba. Ontem depois eu tava bolando ideia com o brother, que é advogado, e ele falou que a minha explicação tava certa. A minha explicação... Pra quem não sabe da explicação que eu tô falando, a explicação é a seguinte. Por exemplo, ó, a Cleide trabalha na Fantástica Fábrica de Chocolates, certo? Qual que é o trabalho da Cleide? Ela é caminhoneira, ela tem que pegar os chocolates, levar da fábrica até a loja na Praça da Sé. Aí o tráfico descobre que a Cleide faz essa ponte, certo? Que a Cleide pode fazer essa ponte aí e levar uma caixa de droga. O tráficante chega na Cleide e diz assim, Cleide, quanto tu ganha por mês? A Cleide, três pau e meio a quatro, dependendo das horas extras. Aí o cara fala assim, ó, se tu levar essa caixa pra mim lá da Fantástica Fábrica de Chocolates, que fica sei lá onde, até a Sé, te dou quatro pau, tá ligado? O Willy Wonka tem alguma coisa a ver? Não. Então, aonde entra, mas o Willy Wonka será investigado. Por quê? Porque a Cleide trabalha pro Willy Wonka, a Cleide tá usando o caminhão do Willy Wonka, a Cleide tá usando o uniforme do Willy Wonka, tudo ali remete ao Willy Wonka. E aí eu trocando ideia com o brother, ele falou, não, você tá certo na sua explicação. Aonde aparece o BO em cima do Renato Cariani? Não é só, ele ainda me deu esse adendo, não é só, por exemplo, ter uma assinatura. Por exemplo, a Cleide levou a droga da Fantástica Fábrica de Chocolates até a Praça da Sé. E aí ela falou assim, o Willy, assina a nota aqui. Aí o Willy assinou a nota. Significa que o Willy tem alguma coisa a ver? Não, significa que às vezes ele só, mano, na correria ali, papapá, assinou a nota e tal. Aonde que entra a responsa? Entra a responsa, porque aí as provas, gente, não é só uma assinatura. As provas, quando a federal se envolve nesse bagulho, as provas tem, você tem e-mails, você tem ligações. Os caras quebram tudo. Quebram sigilo telemático, se eu não me engano, é isso que fala quando tem a ver com e-mail e tal. Rede social, os caras vão quebrar celular dele da patroa, os caras vão quebrar, mano, os caras vão quebrar geral. Imagem de câmera de segurança, os caras vão querer tudo. Nesse caso, tudo, 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 os caras vão atrás. Se essas coisas tiver provado que ele, um, sabia, dois, lucrou, porque aí vai aumentando, o cara tava explicando. Vai aumentando o bagulho, tá ligado? Sabia, ajudou e não sei o quê, aí, filho, um abraço. Roda e vai rodar bonito. Principalmente, principalmente, por causa da nova administração e tal, tá ligado? Podcast, babiri, entendeu? Tá entendendo, né, mano? Tá ligado? Aí tem o, entre aspas, agravante. Aí, só que assim, o Renato Cariani ainda não teve acesso, talvez hoje, eu não vi se hoje os advogados dele já tiveram acesso, porque até ontem os advogados dele não tiveram. Eu até mostrei esse vídeo aqui, que ele esperava que hoje de manhã os advogados dele pudessem ter acesso ao inquérito, pra ele saber, inquérito ou processo, agora eu tô confuso, pra ele saber sobre o que ele tá sendo acusado, como ele vai se defender, obviamente, ele deve ter um corpo jurídico enorme, porque esse povo aí, quando já tem uma grana, não tem um advogado, tem 15, entendeu? É verdade. E aí, o que acontece? Ele acabou de soltar um vídeo, saiu até aqui no Metrópolis, há duas horas atrás, tá uma hora atrás, mas isso aqui foi quando tava começando a live, ó. Ele soltou esse vídeo aqui, já indignado aqui, ó. Se liga, ó, pra você estar. Muito bom dia, família! Ontem eu tive um dia, um dos piores dias da minha vida. É muito difícil você, a cada notícia, ver o quanto você é machucado, ferido, a quantidade de absurdos que são escritas, a quantidade, a forma com que a mídia se apropria de, da sua imagem e constrói, assim, uma coisa horrorosa. Mas ontem foi ontem, e hoje é hoje. Então hoje eu acordei falando o seguinte, eu vou fazer meu dia como eu tenho que ser, cheio de energia, força, coragem, afinal de contas, eu sei a pessoa que eu sou, eu sei o trabalho que eu faço, eu sei o quanto eu luto todos os dias pra construir toda a minha história, pra minha jornada, pra construir as minhas empresas. Então isso não vai me derrubar. Então um ótimo dia pra vocês, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por tantas postagens e tantos comentários de carinho de vocês. Muito obrigado de coração. Eu, sinceramente, acredito na inocência do Renato. Mas você fala assim, pô, negão, mas você só conheceu o cara por uma hora no podcast e tal. Não é nem essa a questão, mano. Não é nem essa a questão. O Renato Cariani é pessoa pública. A conta que a gente tem que fazer nessas horas é a seguinte, tá, mas ele desviou o negócio lá e tal, não sei o quê. Gente, o Renato Cariani é uma pessoa pública, um. O Renato Cariani é uma pessoa com muitos seguidores, tá toda hora nas mídias sendo falado, certo? Então, tipo assim, pra um cara como o Renato Cariani, lavar dinheiro não é uma coisa fácil. E pra um cara que nem o Renato Cariani, ter lucro numa transação ilícita, traria muito dinheiro pra quem já tem muito dinheiro. É isso que as pessoas têm que se perguntar assim. Porque assim, ó, se você contar só o YouTube do Renato... Dá pra chutar baixo por quanto aí, Kaique? O YouTube do Renato Cariani faz quanto no mês aí? Sem contar patrocínio, sem contar nada. Só visualização. 100 mil? Chutando baixo? Reais, você tá lá. 100 mil reais? Mais, né? A gente chuta ali uns 100, 200 pau. Tá ligado? 100, 200 pau. Aí você conta. O cara tem as empresas, não é que ele tem patrocínio, ele tem as empresas. As, não é a. E a empresa química, ou seja, que já fatura uma nota monstra. Tem os patrocínios, tem a academia, tem os outros empreendimentos. Então, tipo assim, pra um cara que nem o Renato Cariani ganhar dinheiro com dinheiro ilícito, teria que ser muito dinheiro. Pra ele olhar pro dinheiro que ele já tem, pra ele olhar pra vida que ele já tem e falar assim, mano, quantos caras tem que chegar comigo, constar comigo, pra que eu desvie a minha... pra que eu arrisque tudo isso que eu tenho? Porque é isso que vai acontecer. Se acontecer do Renato Cariani ser culpado, meu amigo, o império dele, Rui, de uma forma, porque, malandro, os caras vão pegar ele de exemplo, eles vão pegar a cabeça dele e vão colocar numa estaca na entrada da vila. Ele será usado de exemplo. Ele será usado de exemplo até pra bater no Bolsonaro. Olha a maluquice, né? Não, né, Vila? É a maluquice do Brasil agora é essa, né? Você tem um assunto e esse assunto remete a quem ele votou, né? Tá ligado? Então, tipo assim, eu acredito na inocência dele por causa que eu faço essa conta. Porque eu penso, mano, beleza. Aí ele ganhou dinheiro pra... Ah, negão, mas é muito dinheiro porque é isso, porque é aquilo. Tá, mas vocês estão falando do produto que é usado pra... Não estamos falando do crack pronto. Estamos falando do produto que é tal e tal. Beleza, mas... Quanto seria isso, mano? Como você lava esse dinheiro com todos os holofotes virados por você? Tá tudo aqui, ó, virado por você. Mano, eu não tô brincando. Os caras vão puxar tudo dele. Vão puxar a capivara da fábrica inteira, das outras empresas. É assim que funciona quando a federal tá atrás de você. Não é a civil que tá atrás de você. É a federal, irmão. Federal é outra pegada. E é a federal com gás. No caso do Cariana, é a federal com gás da nova administração, pá, podcast, o Bolsonaro, não sei o quê. O que você acha, neguinha? Bom, não sei. Eu não sei porque, assim, é que nem você falou, seria muito arriscado pro Cariana... Você arrisca o império. Porque, meu, o cara já tem muito dinheiro. É, mano. Se sujar por causa de dinheiro de tráfico, entendeu? Porque eles alegam que ele fornecia parte do material pra produzir, se não me engano, cocaína, né? Isso. E aí... Não, crack. Crack, é. Não, coca também. Parece que o mesmo bagulho eu fazia os dois, mas por algum motivo era mais o crack. Então, é uma história, assim, tão absurda pra quem acompanha. Eu comecei a conhecer o Cariana através do Alessandro, né? Porque ele sempre consumiu esse conteúdo, né? Que é o pessoal, a apelida de conteúdo maromba, né? E ele é um cara muito inteligente, é um cara que... que construiu o sucesso dele. Quando ele conta a história dele, quando ele começou a trabalhar nessa fábrica, quando ele virou sócio, quando ele... Meu, você vê esse cara faz podcast diariamente. A gente sabe como é cansativo, a gente trabalha com isso. Ele produz conteúdo, ele faz agora esse conteúdo de emagrecer os influencers. Então, assim, ele tá o tempo todo produzindo conteúdo paralelo com o trabalho que ele tem nas outras empresas. Então, assim, é difícil de acreditar que um cara já de sucesso, que um cara como o Cariani, que não é só um cara de sucesso que você olha, é um cara de gente boa, é um cara que... E é um cara que tá na mídia. É um cara que, meu, vocês já ouviram ele falar sobre determinação? É um cara que tem espírito de guerreiro mesmo, que ele tenha se envolvido com isso. Mas a Federal tá aí pra investigar, né? A gente acredita pelo que a gente vê, pelo que ele fala, mas a Federal já tá entrevistando. Mas eu acho que a mídia tá esqueirando muito isso. Foi o que o Alessandro falou. Mas a mídia tá fazendo por causa do Bolsonaro. A mídia tá pegando por causa do Bolsonaro. Exatamente. Ele é um cara muito conhecido, ele é um cara que os caras conseguem linkar com o Bolsonaro, porque na época das eleições ele entrevistou e bombou. Porque ele conseguiu levar o Bolsonaro pra falar com o pessoal de fitness, maromba, enfim. E é um outro nicho que ele não entrava. Então, ele é um cara em evidência, é um nome importante. E traz cliques, e traz leituras para os jornais. E eu vou falar com você, mano. Entendeu? E eles não estão tendo o menor cuidado em dizer que é suspeito, em dizer e em trazer outros nomes. Eles estão falando que eles estão investigando várias empresas. Você tá sabendo quais são as outras? Não. O único nome que a gente vê em evidência é o nome do Cariani. Não, o nome os caras até falam das empresas. Os maiores influencers empresários do crime é isso que você ouviu falar. Mas, se a Federal tá investigando, se tem um inquérito e ele tem um corpo jurídico, eu tenho certeza que eu olho que a verdade aparecerá. Eu olho da visão do seguinte. Eu fico imaginando um cara que já tem a grana do Renato Cariani, tá ligado? tendo que lavar uma grana que ele ganhou do tráfico. Sim. Porque, assim, pra você olhar, é essa conta que vocês têm que fazer, gente. Tá ligado? Vocês olharem e falarem assim, cara, eu já ganho tanto. E os caras querem me enfiar mais tanto. Como eu lavo esse dinheiro? Se eu sou uma pessoa que toda hora o helofote tá virado pra mim. Exatamente. E a partir do momento, filhão, que você sentou junto com o Bolsonaro, é um abraço. É um abraço. Você deu um microfone e apontou esse microfone pro Bolsonaro, é um abraço. Os caras vão estar te cozinhando, tá ligado? Os caras vão estar te comendo até umas horas. Que nem eu falo, isso aí vai ser 8 ou 80. É a federal. A federal não é a civil. Que se fosse a de São Paulo, ele já tava fodido. Tá ligado? A federal é outra pegada. Vão vasculhar a vida da mulher, vão vasculhar a vida da empregada, do menino lá, do Maurição. Vão vasculhar a vida de quem tá próximo a ele. Dos sócios dele, né? Não. Quando eu falo de quem tá próximo, a galera do podcast vão atrás deles, vão atrás de cada funcionário que trabalha lá. Eles vão atrás de tudo. Passar o pente fino, né? Eles vão passar o pente fino no Cariani. É 8 ou 80. Ou vão chegar e vão falar, ó, a firma do Cariani fez merda, mas ele não tinha nada a ver com isso. Ou eles vão dizer assim, ó, o Cariani tinha, tinha consciência, tinha isso. E nós temos prova disso. Hoje em dia, meio que não precisa de muita prova. mas até aí, mas até aí, os caras já estão bombardeando e como ele falou, estão usando da imagem dele de todas as formas. Tanto que você vê matérias aí, o influencer, fitness voltou no arista, tá pra esse lado, entendeu? Esse, o conservador, Renato, caralho. não existe, não existe em matérias que fala sobre o caso do Cariani, como supostamente a polícia está investigando, é batido o martelo, entendeu? Então, é isso, tem que passar a informação, mas com responsabilidade, né? Se está apurando, se vão chamar, se agora que ele vai ficar ciente do processo, isso tem que ser feito com cautela, até porque ele é pessoa pública, né? Então, mas ele tem as redes sociais dele pra poder colocar ali o lado dele. Você quer ver outra aposta que eu faço na inocência? Complicado. Outra aposta que eu faço na inocência do Cariani, sabe qual é? Que a não ser que a juíza diga pra ele assim, ó, não é pra você falar um A do que está aqui, não é pra você falar sobre esse assunto, ele vai fazer disso uma publicidade da porra. Vai. Ele vai fazer disso, ele vai... Malandro, ele vai fazer disso, ele vai fazer disso uma publicidade do caramba, mano. Obrigado? Eu também acho. Ó. Vamos esperar, né? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis. É nóis.